Vocês estão horas, querida. Ai, senhora. Não me faz. A maquiagem saiu toda, eu não tomei banho. Eu estou muito grossa. Não adianta você estar maravilhosa. Não, peraí, então. Você está maravilhosa, estilosa. E aí? Aí eu trouxe, pegou coroa pra fazer uma coisa que tem, né? Vou te dar uma coisa, uma GoPro. E aí você repara que, tipo, ela some com o pau de selfie. Então a gente faz umas brincadeiras de não ser assim. Faço saia ao vivo de quarta. Acaba meia-noite. Aí até a gente sair de lá e chegar em casa, dá uma e pouco da manhã. Fui dormir às três da manhã. Aí eu acordei às cinco e meia. Esse aqui já estava aqui seis da manhã. Aí a gente dormiu um pouquinho, fizemos um comercial do WhatsApp. Até meio-dia. Meio-dia a gente se arrumou de novo. Fomos para o bebê doce forrar. Aí a gente se arrumou de novo agora. Tem a semana de novo e vai para o vinho da Tiffany. Eu vou levar as dois na escola às sete horas da manhã. Eu acordo seis e meia. Seis e vinte com ela. Nossa, Guilherme. Gente, desistiu no meio do caminho. Desistiu, gente. O que a gente faz? Me manda as infos todas? Beijo, beijo. Manda tudo aqui. Beijo, beijo, beijo. Ai, você tomou banho na vovó aqui, cara? Você está tão linda. Você deu oi para as pessoas? Oi, Dani. Oi, Pedro. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Dani. Oi, Pedro. Oi, Luiz. Oi, Sam. Oi, Crisna. Oi, Felipe. Felipe, o nome do seu primo? Gente, parabéns. Você ganhou um prêmio hoje na escola porque você ajudou um menino. Ela ganhou um bóton porque ela ajudou um menino. A fazer o quê? Ele caiu. Ela levantou ele. Ai, você deu o bóton porque você é uma pessoa legal. É mais fácil. Eu já consegui gravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.